Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Giramille Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha É hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a tocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Olá, milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos Tomar bastante água Para nos mantermos Hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo Muito mais Mili, mili, beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa E derrubou Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim está muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé Não lava o pé Na lava o pé Mas que chulé! Estipi nilvipi, nilvipirkiniki Ilimiriliniliki, nilvipirkiniki Misquishili O sombo nalava pa, nalava porca noca O lamarolo nalago, nalava pa porca noca Musco xalop O sombo nalava pa, nalava porca noca O lamarolo nalago, nalava porca noca Musco xulop Muito bem! Mamãe e papai, conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Mili, Mili, beijos pra você! Mili, beijos pra você! Perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau! Boletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha! Poti, poti! Perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau! A Gira Mili tá na floresta, brincando com os amigos, que grande festa! Poti, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau! Perna de pau, 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 pau! Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você! Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, Mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G A, K, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, E, F, G W, X, Y, Z Now eu quero ver você A, B, C, S Next time não você sing with me Agora eu quero ver vocês A, B, C, S Next time não você sing with me Next time não você sing with me Next time não você sing with me Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, pum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, 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 o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, 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 o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro, ela tem um tico-tico Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Giramille O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramille Mili Mili beijos pra você Vamos juntos para a selva Giramille encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramille mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramille sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Giramille tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Lano, meu, oi, oi Tko de tamanha Toma, vem, oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi e sotava trazendo o seu handi ó eu. Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Sí resignativa A Giramile no safari E no safari tinha um Tucano O Tucu voava pra cá O Tucu voava pra lá O Tucu voava pra todo lado A Giramile no safari E no safari tinha um leão O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado O Juba rugia pra todo lado Tira a milha no safari E no safari Tinha uma zedra O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado O Juba rugia pra todo lado Tira a milha no safari E no safari Tinha um elefante O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado O Juba rugia pra todo lado O Juba rugia pra todo lado A Tai nadava pra todo lado E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! E não se esqueça de dar o seu joinha